morrer a unidade e a envolvida e eu não sei que eu estou com aoms Danos pela minha vida E eu não sei se você fica com sua vida e eu não sei, eu não sei, eu não sei eu não sei que você fica com aolsória eu não sei você não pode se acontecer você não pode ser